Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? E aí, sabe resolver a questão de elevadores? Fica tranquilo aí, que eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube. E tô aqui no Bio Explica pra te explicar como é que faz. Então, mestre, considera um caso em que tem uma pessoa cuja massa é 80 kg num local onde a aceleração da gravidade é considerada a 10 m por sinal quadrado. E a indicação na balança sobre a qual a pessoa repousa dentro desse elevador é 960 N. E a questão te pergunta, qual é o movimento do elevador? Pra onde ele tá indo? Qual é a sua aceleração? Bom, esse é um caso claro de elevador. No caso de encontrar uma questão com o elevador, o primeiro conselho, mestre, é fazer o desenho. Então, eu faço o desenho. Professor, não sei desenho. Eu também não sei, mestre. Olha aqui, ó, boneco, palito, resolve. Então, eu desenhei a caixa do elevador, pensei numa balança, aqui tá a pessoa. E sobre a pessoa atuam duas forças. A força com que a Terra atrai essa pessoa, que é a força peso, a força de atração gravitacional, e a força que a balança exerce sobre a pessoa. A força normal de compressão entre a superfície dos pés da pessoa e da superfície da balança. E temos que saber que a indicação na balança não é necessariamente o peso da pessoa. A indicação na balança sempre é a força normal, mestre. Então, a primeira dica aqui é que a força normal é o que aparece indicado na balança. Bom, eu sei que essa indicação na balança, a força normal é 960 N. E eu também sei que se o corpo tem uma massa de 80 kg, onde a gravidade é 10 m por sinal quadrado, pesa 800 N. Claro, peso é massa vezes gravidade, 80 vezes 10, 800 N. Comparando o valor que aparece para a indicação na balança, 960, com o peso da pessoa, que é 800 N, a gente percebe que a normal é maior do que o peso. E se a normal é maior que o peso, mestre, a força que aponta para cima é maior do que a força que aponta para baixo sobre a pessoa. Então, a força resultante que atua sobre a pessoa também aponta para cima. E se a força resultante que atua sobre a pessoa aponta para cima, a aceleração da pessoa, do elevador, do sistema todo aponta também para cima. Porque força resultante e aceleração apontam sempre, sempre, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Agora que a gente já sabe que esse elevador tem aceleração para cima, mas vamos descobrir quanto vale essa aceleração a partir das informações da questão. Se eu sei que a força resultante é igual à massa vezes aceleração sobre qualquer corpo, e sobre o corpo da pessoa atuam duas forças, normal para cima, que é maior, e peso para baixo, que é menor. Eu sei que a força resultante sobre o corpo da pessoa é normal menos peso. Então, força maior menos força menor é igual à massa da pessoa vezes a aceleração dessa pessoa nessa situação. Então, eu coloquei 960 para normal, 800 para o peso que a gente encontrou, massa de 80 kg, e aí eu acho a aceleração, 960 menos 800 dá 160, 80 vezes A, passo 80 dividindo, a aceleração é 160 por 80, que dá 2. Quer dizer que a aceleração do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado e para cima. Uma pergunta para tu responder aí nos comentários, mestre, aí qualquer coisa a gente pode intervir se for o caso, né? A aceleração do elevador aponta para cima vale 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, qual é que é o movimento do elevador? Será que ele está subindo? Será que ele está descendo? Ou pode ser os dois? Então, responde ali embaixo, só não esquece, né mestre? Curte esse vídeo, te inscreve no canal, vai lá no Física Fácil também, te inscreve para saber novidades sobre o Prof. Rafa Sesson e o Física Fácil. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado, Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.